Fala ai galera, beleza? Aqui quem fala é o Ria Black e sejam muito bem-vindos A esse vídeo. Bom galera, eu estou trazendo mais vídeos aqui no canal de Dragon Ball Z Kekroth Bem, caso você não tenha assistido ainda o episódio anterior de Dragon Ball Z Kekroth Ele vai estar aparecendo aqui em cima no card junto com a playlist dos outros vídeos de Dragon Ball Z Kekroth Beleza? Bom, no episódio anterior a gente finalizou aparentemente a Saga Cell Que foi muito daora, ainda mais o... acho que é Kamehameha Pai e Filho que fala né? Que foi muito daora E praticamente agora, acho que o Gohan disse que ia haver um negócio com o Pico né? Ela está falando para ele, eu estou até olhando aqui, tem que ir lá na plataforma celeste Mas antes, vamos ver um negócio que no episódio anterior tinha desbloqueado alguma coisa que eu me lembro Pera aí, acho que era uma área de treinamento que tinha falado que tinha desbloqueado Hum, acho que não é bem aqui, pera aí Deixa eu ver, personagens Vamos ver se eu consigo vender aqui Tá apertando aqui, deixa eu ver Hum... Não, acho que não é aqui não, pera aí Ai, acho que é bem aqui Pera aí Tá, eu acho que era alguma coisa a ver com treinamento Mas antes de ver esses dois negócios antes É, vamos pegar uma esfera dragão aqui Não sei se talvez futuramente seja útil Mas é melhor já pegar né, já que está bem aqui perto Vamos ver, está bem ali Vamos lá Então de perto Tá, é por aqui que está a esfera Ali Vamos pegar Boa Eu já ia pegar pelo menos uma esfera Agora vamos ver esse negócio de treinamento Vamos ver agora, eu acho que era por aqui Aqui Deixa eu ver o que desbloqueou Eu não desbloqueou muita coisa não É... É... Tá, eu vou só ver esse negócio de aprender aqui Minha Sem Coop, pra ver se eu consigo aprimorar ele Vamos ver Nossa... Vamos lá Caraca, já? Vamos pegar Você aprendeu o Super Massa Sem Coop Hum... Pera aí, o que é isso aqui? É necessário que eu tenha 5 Tá bom Deixa eu ver aqui O botão eu apertei o botão errado Personagens Wuhan É por aqui eu acho Vamos ver Opa Tem vezes que esse negocio Não vai por algum motivo Tá super maneiro Eu acho que agora Pera aí, deixa eu ver se dá agora Se eu acho que eu tenho que evoluir E vir aqui Deixa eu ver Ah não Dá, vai entender Deixa eu ver se eu consigo Mudar um golpe Pera aí Qual que era aqui? É aqui Acho que era o Superman 5 que fala Pera aí Descorder, selecionar, remover Vamos ver Vou mudar pra esse Superman 5 que eu acho que é bem útil Mas Qualquer coisa aí Quando eu conseguir o Superman 5 nível 3 Aí eu mudo Aqui o impacto corporal É, não tem muita coisa aqui também não É, deixa eu ver se é Ou não Aqui, é É Acho que não tem um ataque assim Hummm Tá Acho que tá bom Vamos lá, primeiro ver esse negócio Queria falar com o Piccolo o que fazer né Vamos lá No mapa aqui Tá, é lá na Do Kamsama Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, chegamos É, com os seres do Piccolo, como eu falei Vamos lá É, Piccolo, queria falar sobre uma coisa com você É, Piccolo, queria falar sobre uma coisa com você Certo, sim Mas por que você ainda está como Super Saiyan? Certo, sim Mas por que você ainda está como Super Saiyan? Hã? Eu realmente não sei como explicar por que Mas eu estou tentando continuar o meu treinamento Nem sei explicar por que, mas estou tentando continuar o meu treinamento Você ainda se sente responsável pela morte do seu pai, não é? Você ainda se sente responsável pela morte do seu pai, não é? Sim, isso é parte disso Eu preciso ter certeza de que estou mais forte para proteger a Terra agora Sim, também Eu preciso ficar forte o bastante para proteger a Terra agora É por isso que eu ainda estou como Super Saiyan Eu quero que meu corpo se acostume a essa forma um pouco mais É por isso que eu ainda estou como Super Saiyan Quero que o meu corpo se habitue a essa forma Entendo Então parece que eu não precisava ter me preocupado Desde que Freeza apareceu mesmo depois de acharmos que ele tinha morrido Percebi que precisava ficar sempre atento Mas se o Cell ou outros Androids aparecerem, você é o único capaz de vencê-los Eu estava pensando em dar uma ajuda quando você precisasse Mas acho que você realmente não precisava que eu fizesse isso Acho que você não precisava que eu fizesse isso Ah, então é isso que acha? Fico feliz que você tenha tanta fé em mim Então, você tem um regime de treinamento mais concreto? Só ser um Super Saiyan não vai cortar, você sabe? Então, você tem algum regime de treinamento planejado? Só ser um Super Saiyan não basta, sabe? Sim, é só que eu não sei o que mais fazer Hum, acho que isso é entendível Você praticamente fez tudo que você podia fazer na sala do tempo Compreensível, você já fez tudo o que podia na sala do tempo Você tem alguma ideia? Alguma sugestão? Com relação à sua força, você provavelmente é tão forte como você pode chegar agora Então, você não vai ver muito rápido em termos de poder real Quanto à sua força, você deve estar com o seu maior nível possível agora Então, seus poderes não vão ter como aumentar muito O que você falta é força mental O que tem falta é força mental Força mental? Força mental? Seu pai sabe como manter o foco na batalha Você, por outro lado, ainda é muito emotivo Talvez você tenha razão Se eu tivesse me concentrado mais Mas poderia ter impedido o céu de ser autodestruível Então, o que eu faço? Então, o que eu faço? Hum... Você pode não gostar dessa sugestão, mas... Certo, você pode não gostar dessa ideia, mas... Porque você não tenta treinar com Vegeta? Ele é o cara mais rigoroso quando se trata de emoções E não apenas com os outros, mas com ele também Ele pode ser capaz de lhe dar algumas dicas sobre os aspectos mentais do combate Entendido Eu vou pedir para Vegeta se ele pode me ajudar Entendi Entendi Vou pedir para o Vegeta me ajudar Apesar que eu achei um pouquinho difícil, né? Mas tudo bem Por conta que o Vegeta falou que não ia querer mais lutar, né? Depois que o Goku morreu Mas vamos ver, né? Tá, vamos aqui na Corporação Cápsula Tá, vamos aqui na Corporação Cápsula Ok, melhor encontrar Vegeta para que eu possa pedir a sua ajuda Bom, chegamos É... Vamos ver onde está o Vegeta Ô, não é aqui não? Ah, não dá para ver Eu tenho que ficar procurando aqui mesmo Peraí Android de 21 aqui, ó Preparando para começar o treinamento? Preparando para começar o treinamento? Modificar, treinar Faço melhorias na sua no treinamento? É... Que um pouco me engano Eu tinha falado disso um pouco Hum... Será que daí como... Eu vou fazer um teste aqui só para ver Ah, não, não pode Hum... Tá, esquece, vai É... Vamos lá ver o Vegeta Cadê ele? Acho que está lá o de fora Eu pensava que era só com Vegeta que dava para treinar Eu pensava que era só com Vegeta que dava para treinar Mas acho que com outros personagens no momento de história eu acho que sim dá Ali é O que você quer? O que você quer? Se importa de me enfrentar para eu ficar mais forte? Meu pai morreu por causa de mim Eu preciso ficar mais forte Para que algo assim não aconteça de novo É só para eu manter a paz agora Eu preciso proteger a terra Em meu pai A paz na terra é minha responsabilidade agora Preciso proteger a terra no lugar do meu pai Não seja tolo Você acha que Kakarot está morto por causa de você? Você é o que vai substituir ele? Você acha que Kakarot... Oita, eu até ia gagueir aqui É... Você acha que Kakarot está morto por sua causa? Você é quem vai substituí-lo? Seu verme arrogante Seu verme arrogante Mas eu... Mas eu... Caramba Eu não estava planejando contra ele novamente Mas eu estou mudando minha mente agora Joga Eu não estava planejando lutar nunca mais Mas agora eu mudei de ideia Vem até mim Eu vou tirar essa arrogância de você na porrada E o Vegeta ficou irritado Nossa, o Vegeta ficou irritado Eu vou ver se você tem que ter a chance de defender por sua força Defende? Aí Nossa, eu fiquei surpreso Porque eu me lembro e acho que ele não mostrou isso assim, né? É... mostrou o Gohan de adulto treinando com... Acho que mostrando um pouco, né? Treinando com... Vegeta chamando ele para treinar mas o Gohan não queria Só um pouco me lembro, né? Opa Vamo lá Vamo lá Eita Se eu ver, mas sei qual é forte, hein? Pelo que eu tô vendo, hein? Defende Vai Vai Carrega Vai Vai aí, vai Boa Tome 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 Eterrei Ah, defende? Vai, Tom Tome 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 Vai lá Vai Tome Toma! Vai, toma! Toma! Parece que o Super Master Põe é forte, hein? Ah, eu posso me transformar, eu não sabia. Fui olhar agora, esqueci desse detalhe. É, peraí... Nossa, eu me esqueci que dava pra transformar por um momento aqui. Ele defende! Vai! Eu sou o garoto de Kakarot, tudo bem. Eu sempre me lembro de quanto ele me lembra de mim. L-Lechita? Nada. Estamos terminados aqui. Você era muito mais poderoso do que isso quando você derrotou o Cell. Você era muito mais poderoso do que isso quando você derrotou o Cell. Você estava se segurando, não estava? Não! Isso não é verdade! Não, não é verdade. Um pirraro mimado e sem fibra como você nunca poderia substituir Kakarot. Estúpida, filho! Criança estúpida! Criança estúpida. É... Vegeta está certo. É, Vegeta está certo. Eu não posso definir quem eu sou, baseado em quem meu pai era. Eu não posso definir quem eu sou com base em quem meu pai era. Eu... 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 Eu melhoria ficar com um Super Saiyan. Um pouco mais. A mamãe não vai estar feliz com isso, mas... É melhor me manter como Super Saiyajin mais tempo. Mas... A mamãe não vai gostar disso. Com certeza. Oi, Gohan. Ah! Essa voz... Dendê? É você? O que foi? Bem, é que eu preciso te pedir um favor. Você pode passar no posto de observação quando estiver livre? O posto? Claro. Eu já vou. Obrigado. Eu te espero lá. Hum... O que será que o Nelém quer? Essa coisa está enganada com poder. Hum... Vamos lá... É lá na... É aqui. Mas... É... Sobre o negócio lá do Vegeta... Não me lembro que... Acho que o... É... Vegeta treinar o Gohan. Pelo menos o que eu me lembro... Acho que eles pularam... Já deixou o Gohan... Mostrando o Gohan mais... Adulto, digamos assim, né? Só que aí ele não tava treinando mais, né? Se eu pouco me lembro. Qualquer coisa me corrija nos comentários. Estas coisas se construem com poder. Ah, peraí... Tem uma coisa aqui, rapidinho. Uma outra foto. Indo até o Guardião. Goku consegue derrotar Piccolo Damaiô em combate, mas Shenlong está morto. Para trazer de volta o Kurenin e os outros massacrados por Piccolo Damaiô, Goku primeiro precisa ressuscitar Shenlong. Ele vai até o Kamisama, o criador das Esferas do Dragão, esperando que algo possa ser feito. O Kamisama mora bem no topo da Torre Karin e só atende os que receberam a permissão de Karin e trouxeram seu sino. Desse sino na mão, Goku usa o bastão mágico para chegar à Plataforma Celeste. Sino de Karin Vamo lá? Vamo lá? Vamo ver o que o Dendê quer. Ei, é o Dendê. Ah, Gohan. Então, você precisa de um favor? Isso. Eu estou querendo aumentar o poder do Shenlong. Aumentar o poder do Shenlong? Vamos ver. Pode ser que outro vilão forte como o Céu apareça a qualquer momento. Eu quero estar preparado. Mas eu preciso de algumas coisas para aumentar o poder do Shenlong. Pensei que você talvez pudesse me ajudar. O que você acha? Deixar o Shenlong mais poderoso pode ser muito útil. Então, quer me ajudar? Claro, eu faço o que der. Então, do que você precisa? Muito obrigado. Sabia que dava para contar com você, Gohan. Obrigado mesmo. Tá. Então, esses são os materiais de que eu preciso. Cristal de Aquiles. É isso deve ser tudo de que eu preciso. Combinado. Pode contar comigo. Desculpe. Só um segundo. Cristais de Aquiles são extremamente raros. Não vai ser fácil encontrá-lo. Na verdade, nem sei dizer por onde começar. Que surpresa. Pensei que você soubesse tudo. Escolhei o planeta inteiro daqui de cima, mas não consegui encontrar. Estou vendo que não vai ser moleza. Sim. A vovó Oranai deve saber onde encontrá-lo. Hã? Sério? Sim. Ela nunca erra nas leituras. Ótima ideia, senhor povo. Nossa, a terra tem muita gente impressionante. Ela parece estar na capital do oeste. Uau, na cidade. Que incomum. Acho que vou para lá então. Mas é claro que os serviços dela têm um preço. Ah, é mesmo. Aqui. Você ganhou um saco de pó de ouro. O que? Obrigado. Tem certeza? Claro. Proteger a terra é mais importante do que guardar dinheiro. Além disso, dinheiro não tem utilidade para a gente aqui no tempo. Certo. Faz sentido. Dendê? Não demoro. Sim. Boa sorte, Gohan. Bom, vamos lá na capital do oeste, né? Estou pensando que ia lá no mapa do mundo, mas acho que já foi. Eu acho. Mas já foi mesmo. Não diga nada. Cristais de arco-íris, não é? O que? Nossa, como a senhora sabe disso? Eu sou vidente. Faço isso o dia inteiro. Você. Ah, claro. Você! Aham. Os meus honorários, por favor, no seu bolso. Ah, é mesmo. Aqui está. Você entregou o saco de pó de ouro. Muito bem. Então vamos começar. Eu vejo um navio naufragando ao sul da casa do Kame. Um navio afundando? Então o minério está no oceano? Isso mesmo. Esquecida em uma imensidão de sal, a embarcação já transportou os cristais desligados. Encontre o navio e o material que tanto quer deixará o antigo barco vazio. A localização dos cristais de arco-íris foi marcada no seu mapa. Beleza. Procure não se afogar. Pode deixar. Ah, foi rápido. É, tá bom. Vale para as ilhas do sudeste. Vamos lá. Ilhas do sudeste, né? Vamos procurar aqui. Opa, vamos lá. Bom, chegamos. Tá, a gente tem que ir lá pegar o mineral. Tá. Tá. Deixa eu só marcar aqui no mapa, para onde eu tenho que ir exatamente, né? Acho que é aqui. Só para não me perder. Opa, peraí, subi aqui. Dá um boost. Eu acho que eu posso pegar esse cara. Desligar atrás de mim. Nossa, que região, hein? Tá, mas acho que eu consigo encontrar pela aquela visão lá. Eu acho que eu posso pegar esse cara. É. Ah. Bom, vamos lá. Su, tem a sua mais subsiding já. Vai, toma. Boa. Toma. Peraí. Vamos atacar esse aqui. Vai, ataca. Vai. Vai, ataca. Opa. Eita, eita. Que dia gastou. Beleza. É. É. Vamos vir aqui. Carregar o key, né? Primeiro. Vamos descer. Eu não acredito que eu saquei essa grande caixa. Beleza. É por aqui. Ah, tá ali. Eu tô afogando. Agora que eu fui olhar. Sobe. Sobe, pelo amor de Deus. Sobe. O que você está aqui? O que vai? O que vai? Algo? O que vai? Eu tô afogando. caramba é muito ah depois eu pego deixa eu subir aqui primeiro pra pegar um ar dizem por aí que você pode encontrar minerais valiosos em área central do continente vai pra lá antes que pegue tudo é, tá bom, vamos lá é, por ali descendo não sei se é isso aqui mas vamos lá pegar né ou ah, pegamos já ótimo, eu tenho um cristal de arco-íris tá, vamos subir vamos aqui aqui vamos lá vamos lá vamos lá entendei, já voltei você entregou o item obrigado Gohan era disso mesmo que eu estava precisando o que você pretende fazer? as férias do legão da terra não estão usando todo o seu potencial com essa melhoria a diferença entre elas e as de Namikusei vai ficar menor espera só um minuto vamos esperar né é, prontinho, terminei já tentei usar as férias do legão você deve conseguir fazer desejos melhores agora entendi você é demais obrigado ah, ganhei o embriendo do Shenlong tá opa, você já deve editar seu grupo escolha com quem você quer viver a aventura tá, vamos primeiro pra casa de Goku aqui já que a Titi não vai ficar feliz não com o Gohan por causa do cabelo só bem, chegamos vamos lá sim, vamos lá oi Gohan, pronto para voltar para casa? mas já tá aqui em casa é é, foi a segunda opção né é, deseja mesmo continuar a história? você não pode... é, não precisa problema finalmente se ajeitou com as prioridades hein esse é o meu garoto porque não aproveita e acaba com esse penteado maluco tudo bem, não vou usar em casa você vai estudar em uma escola de prestígio um dia os seus colegas de classe não podem achar que você é um roqueiro delinquente tá bom, tá bom, vou usar só durante o treinamento puxa, escola? vai ser legal é, recompensa da história, avental romântico, medalha D, ultra proteína de poder, água despertadora divina, segredos para o sucesso, guerreiro Z e experiência será que vai cortar agora pro Gohan já grande? graças a Gohan e Goku o mundo foi salvo das garras malignas de céu o povo da terra finalmente encontrou a paz no entanto, nos tempos de paz as pessoas costumam ficar mais relaxadas esse é o destino da humanidade esse é o destino da humanidade há cerca de sete anos desde o confronto com o céu esta é a tranquila cidade de Satan City aqui reside o Mr. Satan o homem que errou errado de ter salvado o planeta nela mora o Mr. Satan o homem que é tido por engano como salvador do mundo a cidade foi renomeada em sua homenagem pelo seu heroísmo agora Gohan tem 16 anos sem escolas nas montanhas ele cresceu tendo aulas em casa e fazendo cursos à distância mas no fim sua mãe a Chichi decidiu matriculá-lo em uma escola em Santa City Bandidos amados começaram a aparecer com tanta frequência em Santa City e Gohan passou a dar de cara com eles no caminho para a escola para combater o crime ele se transforma no grande Saiyaman e dá cabo daqueles que perturbam a paz para proteger sua identidade Gohan para proteger sua identidade Gohan sempre desaparece da cena o mais rápido possível esse herói misterioso passou a ser conhecido como o Guerreiro Dourado e apareceram rumores sobre sua verdadeira identidade o Guerreiro Dourado de novo é? Quem diabos é esse sujeito? o Guerreiro Dourado de novo isso levou tempo demais preciso correr é bom galera eu vou terminar o vídeo por aqui que já deve estar grande bom aparentemente agora o Guerreiro Dourado já está crescido aqui dezesseis anos bom espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixe o like inscreva-se no canal clique no sininho para ficar atento aos vídeos no canal até o próximo vídeo tchau tchau